O HALUET 3 O HALUET 3 O HALUET 3 O HALUET 3 O HALUET 430 Puma, desta vez para executar uma recuperação por maca suspensa. Este processo permite a cómoda recuperação dos doentes, inclusivamente com soro ou sangue. Este processo tem sido bastante utilizado para retirar feridos ou doentes navios a navegar ao longo da costa do continente e das ilhas do Atlântico. O HALUET 330 pode fazer recuperações deste género até uma distância de 300 km da costa. O HALUET 330 pode fazer recuperação dos doentes navios a navegar ao longo da costa. O HALUET 330 pode fazer recuperação dos doentes navios a navegar ao longo da costa doentes. A HALUET 330 pode fazer recuperação dos doentes navios a navegar ao longo da costa doentes navios a navegar ao longo da costa doentes navios a navegar ao longo da costa doentes. Este processo é um processo de traiter. Este processo de recuperação por guincho permite recuperar simultaneamente três indivíduos. Ele pode ser utilizado tanto em terra como no mar. E! o Os helicópteros abandonam já a zona de demonstrações, dando lugar ao Hércules C-130, que irá fazer uma aproximação de precisão. O Hércules vai fazer uma aproximação simulada à pista, seguida de uma subida de máximo rendimento. Este avião de transporte múltiplo, construído nos Estados Unidos, fez o seu primeiro voo em Agosto de 1954. O C-130 executa agora uma passagem de alta velocidade. Ele tinge cerca dos 600 km por hora. Após esta passagem, irá reduzir a velocidade e fazer uma nova passagem, desta vez com a rampa aberta, configuração que é utilizada para a largada de carga. Surgem já os dois Aluet-3 da Esquadra 552 de Tancos, que irão executar várias manobras em formação. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Depois deste verdadeiro bailado com o que nos projetaram o Zolo E3 da Esquadra 552, o Fiat G91 fez uma passagem a alta velocidade a seguida de tono hoje. Este avião, que equipa a Esquadra 301, os Jaguars, da base aérea do Montijo, tem uma velocidade máxima de 1080 km hora. Ele fez várias passagens a alta e a baixa velocidade, demonstrando a sua manobrabilidade.